Fala aí turma, todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Bom, hoje eu tô aqui com o Walter da Carbonfish e nós estamos fazendo a retirada de uma pala de carbono, de uma calçadeira e desde que hora, legal? Nossa senhora, tem umas três horas. Tem umas três horas no mínimo para poder tirar essa pala que quebrou dessa marca aqui, dessa calçadeira. E por que que deu esse trabalho todo? Por conta de excesso de cola, né? Isso aí. Então hoje nós vamos te ensinar como colar a calçadeira e qual que é a melhor cola e a quantidade de cola que você deve usar para não causar esse problema aqui. Olha só, calçadeira da Patos, que é a melhor calçadeira que tem hoje no mercado, né? É uma calçadeira bem leve. Ela rasgou aqui. Nós tomamos o maior cuidado do mundo. Mostra seus dedos aí, legal. Os dedos aí, ó. Ó. Usamos essas ferramentas aqui, ó. Estilete. Aí usamos esse aqui, ó. Formão. Formão. Chave de fenda. Calçadeira. E olha como é que... Porque a calçadeira... A pala... As duas palas quebraram, ó. Tá vendo? As duas estão quebradas. Então eu vou substituir essas palas por palas da Carbon Fish, modelo Black Diamond. E aí para eu substituir, claro, tem que usar essa calçadeira aqui porque a calçadeira é muito leve. Porém, o problema está na hora de sacar a calçadeira da pala. Quem montou essa calçadeira na pala certamente exagerou na quantidade de cola. Então agora eu vou explicar com calma para vocês entenderem a quantidade de cola que deve ser colocado para você unir calçadeira na pala. Negão, fala para a gente aqui um pouquinho onde a pessoa deve colocar a cola e a quantidade certa para não ocorrer esse problema aqui. Fala para a gente. Bom, a quantidade exata que eu falo é sempre estar colocando cola aqui, ó. É só na lateral das palas. Na parte da calçadeira, sempre está colocando um pouco só. Às vezes nem precisa, mas botar um pouco aqui e um pouco nessa parte aqui. Dá uns dois pinguinhos de cola, encosta, segura ali que vai colar bem. Não tem necessidade de ir lá chapar a cola aqui para dentro, que depois você vai estragar a calçadeira e com certeza vai estragar a pala também. Ou você perde os dois. Tá beleza? Não jogar cola dentro da calçadeira. Não faça isso. O que a galera costuma fazer é jogar bastante cola aqui dentro e aí ele vai tentar unir a calçadeira na pala e quando vai tirar dá esse problema aqui, ó. Rasgou a calçadeira ali, rasgou a calçadeira aqui, rasgou aqui no perfil. Então, aí ó, rasgou no perfil. Cara, vai influenciar na performance? Talvez não. Porém, em uma situação muito grave, você vai rasgar aqui e aí acabou, realmente você perdeu a calçadeira e perdeu, em alguns casos, até mesmo a pala. Tá? Aí vai ser difícil de tirar, aí tu acaba quebrando a pala de carbono. Então, o vídeo aqui é só para informar vocês qual que é a melhor cola, então, legal. Essa aqui que é a melhor cola? Eu indico essa cola aqui porque ela é mais viscosa. Ela não vai ficar escorrendo. Quando você for montar a sua pala na calçadeira, se você usar aquela que é mais molinha, aquela que fica escorrendo, você pode passar nas palas, você colar um lado, você vai colar o outro para virar para colar o outro, você esquece desse lado, quando você vai ver, está escorrendo cola. Aí você estraga o seu trabalho. Então, aqui é uma viscosidade, é a TecBond 200. Sim, a gente usa isso aí porque ela não escorre, é bem mais fácil de trabalhar. TecBond 200. Então, a quantidade de TecBond que coloca não é em excesso, é só um pouquinho das laterais. Não tem necessidade de botar muita cola, é bem pouca, já vai segurar bastante. E tem situações de atletas, de uma galera aí forte, que mergulha muito bem, que eles utilizam só daqui para frente, não utilizam nada aqui. Eu achei muito interessante isso. E se você souber bater a perna corretamente, não vai forçar demais, não vai ter essa necessidade de estar colocando esse tanto de cola. Não é assim, soltar a pala, não vai pular da calçadeira, entendeu? E é isso, não tem necessidade de usar esse monte de cola. Até porque aqui tem um encaixe. Sim. Encaixa, por favor, só para encaixar a pala Black Diamond na calçadeira. Olha só, galera. Aqui já é um encaixe. Então, aqui, a pala não vai saltar da calçadeira com tanta facilidade assim. Então, quando você coloca um pouquinho de cola aqui, só para travar ela, e mais aqui um pouquinho de cola no perfil, aí ela está completamente travada, né? Como aqui já é uma calçadeira já usada, deu para ver que ela ficou relaxada aqui, né? Que já tirou outras vezes para botar outras palas. Então, aqui, com certeza, eu indico botar um pouquinho mais de cola só na parte de cima aqui. Segurar, esperar, tem que ter paciência para fazer esse tipo de serviço. E aqui, na parte de cima, um pouquinho de cola aqui, dá uns dois, três pinguinhos de cola e segura. Você viu que ficou? Deixa, deixa descansado de um dia para o outro, tá? E não tem necessidade de usar esse tipo de cola. Então, é isso aí, galera. Quer saber mais detalhes sobre CarbonFish? Está aqui abaixo. O contato da CarbonFish, o site www.carbonfish.com.br e o contato comercial deles também. Esse rapaz aqui e a equipe dele vai te atender com o maior carinho. Beleza? Tamo junto. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar aquele like e deixar seu comentário. Abraçou! Abraçou!